Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Beelze Film, todos bem-vindos de volta, estamos agora acompanhando o terceiro e decisivo mapa entre Fnatic e Virtus.pro aqui na semifinal da Facet durante o evento da DreamHack Winter 2013. Fnatic, equipe sueca de Off, Maestro, Queens, JW, Dennis e Fluxa enfrentando os poloneses Nel, Bial, Itaz, Snacks e Pasha Biceps. Aqui nesse servidor, nove jogadores são campeões de Major. Quatro jogadores são bicampeões de Major. Não, desculpa. Dois jogadores são bicampeões de Major e dois jogadores são tricampeões de Major. Nove pessoas já venceram, já. Na verdade é o cara que quer... Enfim, enfim. Estão enrolando aqui para falar, mas agora vamos falar para o jogo, vamos apresentar os comentaristas do Chester, que está aí para dizer. Chester, quem ganha esse jogo agora? É isso, Bida, quem eu quero que ganhe é o Jirtus. Não, quem ganha. Quem ganha é o Fnatic, porque vão jogar contra a Luminosity no mapa final, na grande final. Portanto, ganha o Fnatic. E você quer que o Virtus.pro ganhe? Eu gostava que os Virtus.pro ganhassem, mas quero ver o Fnatic na final contra a LG. Vamos ver qual vai ser o problema, quando já estava fazendo a passagem, agora o Virtus.pro já perderam a cabeça. Os jogadores aqui seguram muito bem o Fnatic. O Snacks tentava vir, mas não teve passagem feita para ele. O Nel vai ter que sair daquela região aqui. Foge, não. Ficou, ficou. O JT está aqui na frente agora. Em frente os jogadores, agora sim, saem correndo. O Pasha desceu do duto. Oh, uma só na tela do Wolf. E aí tem um jogador aqui na esquerdinha. Tem outro ali por trás do Flush. O Pasha não está esperando a posição do JW. Surpreende ele. Enquanto o time já estava preparado para descer esse duto em direção. Oh, 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 oh. O que é que está acontecendo aqui? O Fnatic tomou o Dibre. Tomou o Dibre. Vai comer aqui na base o Nel. Encontrar o Flush, mas não conseguiu finalização. O C4 está sendo plantado agora. Já vai garantindo um punch pelo Nc4. O VIRTU, opa, olha o Nel levando mais um. Vai ficando agora só o D. Eita, nós. É, Nel levando dois. Fica dois x dois. De repente, tem o Molotov e o Snacks ainda se ganhar um pouquinho de tempo. Ele pode soltar ela e impedir a passagem. Vai salvar agora. Direção à base. Mas ele ficou exposto demais. E cai o Nel. Ace do JW. E o Fnatic vence o Round de Piston. Tudo o que parecia perdido para os VIRTU no início do Round, parecia ganho para os mesmos VIRTU agora no final. E vai daí, o Round virou duas vezes. Virou o primeiro pós-Fnatic, virou pós-VIRTU e voltou a virar pós-Fnatic. Portanto, primeiro Round muito bom. Ace do JW. E começa muito bem a equipa dos Fnatic este terceiro e último mapa. 1-0. E agora temos o primeiro forçado da equipa dos VIRTU PRO, que vão tentar surpreender. É, rapaz. Não é de quando é plantar a C4, o pessoal faz um eco. VIRTU PRO não quer saber. Hum, H.E. boa. Deixou o Nel com 48 de vida aqui. Ele vai pulando de scout. Já acertou o primeiro tiro do Flush. Sem muito sucesso por enquanto. Decor efetuada. Mais uma H.E. Agora encontrou o Wolf Master e o Nel. Mas o Wolf simplesmente recua. Sem problemas por ali. Denis demoradinho no galpão. Não viu ninguém. A equipe do Fnatic... Olha, normalmente quando a equipe... É isso, isso que eu ia falar. Normalmente quando a equipe entrega o meio, ela tem que dominar o outro espaço do mapa. Por exemplo, a B ou o galpão da A. O Fnatic não tinha domínio de nada. Agora sim, chegou ali o Denis, domina o galpão da A. E vai vindo os jogadores ali por cima e por meio mesmo. Já dominaram o meio ali por completo. E não tem ninguém perto da B, cara. Só os pings dentro da B que é o Wallace, mas ninguém pode ajudar ele. Agora o Flush já começa a sair desse meião. Olha, o JW subiu ali em cima da guarita. Tomou dano. E o Philips Prova repetindo a estratégia do pistol, hein. Passagem aqui em direção. Álbum 7B. Ele levou o primeiro jogador. Agora o Flush tentando segurar. Levou o primeiro, mas... Ele leva o Tasso também. Deixa só o Pasha jogando no round. O forçado do JWs Pro não vai encaixando. É, o Flush é bem posicionado. Dois kills off, mas para segurar o bomb. E agora o Pasha pega uma fama. Tem colete aí, né. Pode tentar guardar essas coisas aqui para o próximo round. E vai para o Jornal de Costa. Levou o primeiro, quase. Tive a oportunidade de levar o segundo. Mas as P90s do Fnatic ganharam. É. É isso mesmo. As P90s do Fnatic ganharam. Foi um round com muita calma. Tanto por parte dos Vidos Pro. Que agora vão fazer é como por parte dos Fnatic. Jogaram as duas equipas com muita calma. Tentaram encontrar algumas falhas por parte de uma e de outra equipa. Os Fnatic viram logo ali os terroristas na zona do meio. Quando eles tentavam entrar ali pela zona do meio para o lado do B. O JW lá em cima até sofreu algum dano. Mas conseguiu descobrir a equipa dos Vidos Pro quase toda no meio. Passou a call. E os Fnatic conseguiram resolver mais um round. Agora vamos ver o eco para a equipa dos Vidos Pro. O eco do Vidos Pro começa com uma smoke para tirar a visão aqui da passagem em direção ao bomb. Faz o molotov no Dutton e o JW. Cara, os dois jogadores do Off do Flash estão muito vulneráveis a essa flash. Isso que eu ia falar. Off do Master muito sério derrubando. E caem os dois do Fnatic. Que péssima posição do Fnatic para esse round. O Vidos Pro vai se aproveitando. Come ele aqui o Snacks. Não, o Snacks ficou. Está com pouquíssima vida, mas está com uma arma. Vai dropar a arma para o seu companheiro do bomba aqui, o Biali. Com metade do HP. Então tem P90 da mão do Neo. Tem M4 das mãos do Biali. Neo. O Flush encontrou a cabeça do Biali, cara. O capacete agora se fazia diferença no Snacks sozinho agora no round. Contra três jogadores. Agora ficou sem arma que dropou para o companheiro dele. E vai se encontrar de costas por ali. 2 a 0. Vira 3. Fnatic se segura. Pelo redomínio. É, mas o JW e o Olofmeister arriscaram ali muito. Se a equipa dos Virds não calhar sofrer tanto dano, era complicado este retake por parte dos Fnatic. Portanto, eles arriscaram ali um pouco. Ok, acabou por correr bem. Tudo tranquilo. E agora vamos ter então o primeiro round completamente armado para as duas times. Vamos lá ver quem é que consegue levar de vencido este round. É importante, muito mais importante para a equipa dos Virds Pro. Vamos ver se eles conseguem. Vamos ver como vai ser este round de Olofmeister de WP. A gente tem reparado, a gente reparou isso no primeiro mapa, Chester, que o JW tem abandonado muito esta função, né? O time do WP do time, cara. Você tem algum motivo? Não faço a mínima ideia. Sabes que também não, sinceramente, não tinha estado muito atento aos jogos anteriores aqui a este campeonato por parte da equipa dos Fnatic. Não sei, não sei se tem algum motivo especial, se são mesmo eles que estão a tentar umas táticas novas. Sabes que eles cada vez que têm grandes competições, eles tentam sempre inovar. Olha só o Fnatic, que avanço dele. Você não consegue controlar o recolho da WM 4x1. E agora lá vem os jogadores interessantes. Ah, o Chris está exposto para o meio e foi pego de lado. Pego de lado. O jogador do Fnatic não rolou agora por uma comunicação. E olha o avanço. O Jotadar, o Pekwz, o Flush já é tarde. Colou um pezinho. Já conseguem acabar com ele. Olha o avanço do Flush. Não consegue trocar com o Snacks. O Offmaster é finalizado. Ponto do Virtus Pro. 3x1. Pronto. Era importante, não era? Muito, muito importante. Para os Virtus, para os Virtus. Mais importante do que para os Fnatic. Pronto, voltam-se a meter no jogo. Obriga os Fnatic a fazer aqui um hack. Eles não vão forçar nada, aparentemente. Compram apenas ali uma granada. De resto, não forçam mesmo nada a equipa dos Fnatic. Agora, em princípio, será o 3x2 para os Virtus Pro. Depois vamos ver o que é que a equipa dos Fnatic no próximo Armato consegue fazer. O Zerich aqui do Flush estreifando. Procura aquelas balas tensas. E agora o Pasha está em boa posição. Nossa. E o Nel capturou com a pokebola. O Offmaster aqui. Avanço do Jotodaro aqui para esse meio. Olha o Pasha no meio do caminho. Já foi derrubado. O JW vai complicando aqui. Nel encontrou o Krins. E vai passar em direção no meio do Virtus Pro. Força aqui na B. O Fnatic tentando surpreender. Mas o Virtus Pro parece que vai ir para A mesmo. Molotov desfituadas. Eita, errou. Segura o Molotov. Mas não fez diferença. Olha o Pasha. A posição que ele escolheu para marcar. O Offmaster não olhou para ele. E o Pasha é maldoso, cara. O Pasha é maldoso. Ele vai querer na faca. Ainda mais se fosse um do Offmaster. Não acredito nisso. Não acredito nisso. O Offmaster vai ter mais um motivo para chacotar o Pasha. Agora. É ponto do Virtus Pro. Mas o Offmaster tentando guardar o Macaco 87, cara. Ai, ai. E vai conseguir, com certeza. Bida, eu gosto muito deste género de táticas. Sabendo que a equipa dos Fnatic estaria em eco. E a equipa dos Virtus Pro não se separou. Andou sempre toda junta. Apenas ficou um jogador a tentar fazer, obviamente, a santo de costinhas. Todos os outros andavam juntos pelo mapa. E assim não sofriam qualquer possibilidade da equipa dos Fnatic estarem dois ou três jogadores juntos. E perderem para eles uma arma. Foi muito bem jogado pela equipa dos Virtus Pro. Agora 3-2. Os Fnatic voltam ao jogo, né? Vamos ver se eles conseguem, então. Volta ao jogo, Parachi. Agora armado, completo. O Off pôde dropar. O Cooper não. Acho que ele já comprou mais bombas, né? Ele estava com a grana um pouco fragilizada. Comprou o colete e as bombas, beleza. E vamos nessa round número 6 da partida. E eu falei, mais um motivo de chacota. Porque o Pasha perdeu o X1, né? Duas vezes. Já foi? Não foi? Ou mais? Era o Pasha contra o Wolf Meister no X1. Ia ter um campeonato oficial. Lá na Intel do Stream Masters, na semana passada, né? Era para o Wolf ter ido e ia ter um confronto X1 dos dois. Como show match. Mas acabou que não deu certo. O Wolf Meister não viajou. E aí não teve. Mas esses campeonatos no X1 está muito na moda. Porque ontem o Fox estava também a fazer um campeonato desses contra o Maquelé. Ah, é? É o NBK que também aproveitou e fez com um Get Right. Venceu do Get Right e botou o Get Right em usar peruca. Você viu? Não vi, não vi. Não viu? Foi bonito. Olha o Denis agora derrubando o Beale. Já vai recuando aqui um pouquinho. Já está esperando a passagem dos jogadores em direção. Vamos sair de A enquanto o Flush está esperando de novo a passagem em direção A-B. Pela base. O Wilt's Pro está insistindo nessa estrogada. Lá vem agora. O Flush não estava preparado para o jogador estar tão perto dele. A Fumaça derruba o primeiro, mas ele perde o controle do bomb. Que isso? Os Neks aterrissando ali. E o... E o Olofmeister consegue pescar esse jogador. Vai tentar passar para o bomb. Agora o Neo. O Zatada por cima. O Neo brinca aqui. Escapa. O Chips vai se plantar agora a C4. Enquanto o Olofmeister vai tentar impedir. Chegou. Não impediu. Mas levou 4 nesse round. Olofmeister pegando os últimos dois de lado. 3 a 2 ir a 4 para o Fnatic. Assim fica complicado. Não, mas foi bem jogado agora por parte do Shnatic. Acabou por correr menos mal à equipa dos Vítos Pro porque conseguiram fazer o plant. O que lhes vai permitir comprar mais um round. E agora sim este round fica decisivo. Torna-se decisivo para a equipa dos Vítos Pro. Têm que vencer sob o risco de ficarem sem possibilidade de comprar no próximo round. 4 a 2 para a equipa dos Fnatic. Vamos ver o que é que os Vítos conseguem neste round. É importante para eles. O Olofmeister já tomou um tirinho na bunda. O Smoke ali da frente. Vai querer ficar aqui avançado. O Olofmeister não tem HP, mas vai querer avançar mais. Quase que tomou um tiro no Smoke. E é finalizado. Agora conseguiram segurar o jogador. Interessante que é Molotov e HE que o Fnatic fez ali para trás. Se tivesse naquela posição o Neo, se tivesse aqui atrás, do lado de fora. Ia ter Molotov no pé e HE para segurar a corrida dele. Ia ficar bem lento ali tentando fugir do fogo. Ia tomar muito dano. Ou até mesmo ser derrubado. Sorte para o Neo que cai mais para frente. É muito bem jogado essas Molotovs com granada. Bem pensado, bem jogado. Enquanto agora o Virtus.pro tentando preparar a entrada do Bombsite já. Eles estão usando e abusando desse meio. Vá, vem agora. O Zex conseguiu derrubar o deles. O Tófano não consegue segurar. Agora o Krim sozinho no Bombsite. Tenta montar uma posição boa para ele. Não teve sucesso. O Virtus.pro atropela o Bombsite. E já freia de novo o Fnatic. 4x3. O Virtus.pro não está sofrendo aqui depois da derrota do... No ano passado. Não está sentindo. Vem aqui o replay agora para vocês. Galera, é o último dia de torneio da DreamHack. Amanhã eu vou estar transmitindo para vocês um outro campeonato. A final da Liga GA Profissional. Nós temos agora amanhã as finais da Liga Principal, da Liga Amadora e da Liga Profissional. A gente vai trazer pelo menos a Liga Profissional para vocês. Talvez se os narradores estiverem disponíveis. A gente pode trazer as outras duas ligas ao mesmo tempo. Eu vou estar assistindo, Bida. Ele está assistindo? Isso aí. Vou estar aí assistindo, sim. Sem dúvida. Os melhores jogadores do Brasil. Os melhores times do Brasil se enfrentando. É isso aí, galera. Vamos de volta agora para o round. Fnatic e Mouklin aqui na frente do JW. O pessoal que eu estou vendo que está chegando no chat não está reconhecendo o nosso comentarista. É o Chester, direto de Portugal. Enquanto agora o JW vai procurar. Encontrou, né? Procurou, encontrou, mas não exatamente o que ele gostaria de ter encontrado. Ele encontrou uma bala na testa dele. Prince. Tentando se virar. Lá vem a passagem dos jogadores. Agora. Certo. Agora o frag. O Chris vai dando muito dano. Finaliza varado. É morto pelo Taz. Agora quem estava no bom. Mas o Pasha está aqui. Está despreocupado com o Olaf. Mas é que atropela ele. O Fnatic vence o round. Não tinha quase nada comprado, cara. Foi. Guardaram ali duas armas. Foi o suficiente para fazerem este estrago na equipa dos Virtus Pro. Novamente agora têm que forçar ali umas... É assim. Acabam por fazer... Por comprar praticamente tudo. Mas é muito forçado porque... Repara. Se eles perderem, provavelmente se não conseguirem muitas kills até vão ter que fazer dois Ecos. A não ser que continuem sempre a forçar, a forçar, a forçar. Agora tornou-se complicado a vinda para a equipa dos Virtus Pro. Porque este 5-3 pode se transformar num 7-3. Portanto, vamos ver o que é que a equipa dos Virtus Pro consegue fazer. E se consegue responder já neste round que eles estão armados. O Flush já se ligou surpreendendo. Caiu do céu ali para derrubar o Beale. E já domina o galpão para a equipe dele do Fnatic. É isso que ele tomou uns tiros. Acho que foi do Snacks que estava marcando o avanço, né? Na verdade o Snacks estava esperando que ele aparecesse pelo pezinho normal. Acho que, se não me engano, o Fnatic fez aquele pezinho. Olha o T-L Team Play. Olha o replay. É que a gente não pede nada na Twitch.tv barra bidado, rapaz. Replay instantâneo da eliminação. Voltando agora ao round. Opa, vai comer aqui? Acho que o Chris ia comer. Ele só fechou a porta, mas... Tô mandando o varalho aqui do Snacks. Se fechasse de novo ele estava morto. Agora vem agora a flash. O Dennis não viu o jogo atrás dele. Levou o primeiro na frente, mas o Pasha estava nas costas para finalizar. O Snacks banca aqui dentro da porta. Tenta atropelar, mas não dá certo. É finalizado. O Pasha vai entrando agora. Levou o primeiro. Cai o Neo. E é só o Pasha aponta 3. Finaliza o Prince. Joga a flash. O flash não segura ninguém. Enfrenta o JW que consegue a eliminação. Ponto do Fnatic. 6x3. Era aquilo que eu te dizia, vida. Agora ficou muito mais complicado para os vírus porque do 5x3 pode nascer um 7x3 ou quem sabe até mesmo um 8x3. E os vírus só se podem queixar deles próprios com estas duas tentativas no bombsite A em que conseguem entrar, não conseguem fazer o plant e ainda por cima acabam por morrer todos ali juntos naquela zona do bombsite. Vamos ver agora este eco. É um round eco que começa já melhor para o Fnatic, pescando o Jotaro P o primeiro jogador. Só que olha só, o Snacks passou completamente despercebido. Mas não, ele quebrou o duto. Agora entregou a posição. Se ele tivesse levantado, ele encontrava o jogador lá pelo meio. O que é que o Snacks está fazendo? Ele deixou todo mundo confuso aqui do Fnatic, né? O Jotaro P do meio não entendeu nada, os caras da B também não. E o Snacks tentou voltar e acabou caindo. O que é que fez o Snacks aqui? Eu não entendi agora. Nem ele sabe, vida. Nem ele sabe o peixe. Nem ele. O Nell está por aqui agora enfrentando o off-master. Vai tentar chegar até ela no companheiro lá fora. Tomou um tiro por isso. O Tass vem se juntando e o Coturel não encontra. Tem uma HE agora que... Acaba a chance de ele encontrar essa arma dropada. Ele está procurando todos os lados aqui, mas não está vendo. O que é que... Ah, deve ser uma Desert Eagle, cara. Que estava ali o jogador. Na B, morto o Nell. E cai o Tass logo depois. Onde é que foi essa arma? Essa arma desintegrou, sério mesmo? Não achei. Ai, meu Deus. Eu acho que o Snacks estava querendo saber a formação da Fnatic. Saber como é que eles estavam. Ah, cara. Ele... Ele errou. Isso sim, cara. Ele não... Rapaz, ele não tinha nenhuma informação que a gente estava em jogadores, mas... Enfim. Mas ele andava ali, eu achava, tipo... Ok, exatamente. Ele... Nem ele sabe. Ele não sabe, sério. Ele não tinha nenhuma informação, mas ele tentou fazer alguma coisa e foi... O caminho que ele achava... Ele achava que ia pegar alguém de costas no Dutra, talvez. O Nell chega perto do Monsatia. A gente, de novo, abusando do meio. O Nell passa em direção aqui ao Fnatic. O Dennis tentando se virar sozinho. Inclui insegura a primeira passagem. Inclui já ser malotovado, mas ele segura a posição. Enquanto o Dennis foi protegido ali pelo Biali. Foi um tecado, Biali, que levou o jogador terrorista que avançava na smoke e pegava o Dennis de lado, cara. 8x3. Lá está. Era aquilo que eu estava a falar, vida. E mais do que um 8x3, em que se transformou aquele 5x3. Mais do que um 8x3, um provável 9x3. E a vantagem vai aumentando, aumentando, aumentando. E cada vez os virtudes vão aumentando em pior situação. Por isso, a equipa dos Fnatic também ganha confiança. Por si, a time já é boa. Conseguirem estas vitórias assim. Então, ainda com mais confiança vão jogar. E a vida complica-se muito para a equipa da Polónia, né? Fica-se muito. O Pasha está tentando pescar ali para B mais um. O J.W. ficou brincando. E o Pasha pescou o Olaf, hein? O J.W. ficou trocando de tiro com a Desert. Toma na cara. Perde também agora. A.W. perde dentro da B. O Pasha vai lá tirar ela do alcance dos terroristas, né? Jogou longe, na base. O Taz procura o Dennis. Encontra com ele ali. Molotov. Oh! Que linda bala. Três frags de Desert Eagle. Três HS até o momento do equipe do Virtus Pro. E está num eco, cara. E num eco eles estão dando um trabalho gigantesco. O Flush está ali pela B ainda marcando a passagem do meio. Esperando mais uma vez o Virtus Pro passando por ali. Só que dessa vez o VP não tem nada, não tem nenhuma smoke para fazer essa passagem. Vão vindo na mira em direção ao site B. A hora que quebrar o Duto, o Flush vai entender o que está acontecendo. Quebrou. Quebrou o Duto. Vai se posicionando agora. O Flush tentando segurar a passagem dos jogadores. Lá vem ali a C4. Nas costas do Pasha. Ele segura. Segurou o Pasha. Levou o Bialy cego. Três de volta. O round do Flush. Enquanto o Taz chegou até a C4. Vai clicar. O Flush pode tentar acelerar o passe. Molotov bem feitada. Acelera e o Taz segura ele. Mas não consegue ganhando o Krims. Pecado, rapaz. Perder esse round. A equipe do VP. 9x3. Oh, Bida. Quem é que era a equipe? Acho que era os Envias. Que a jogarem contra a LG. Também ganharam muito mais pistols do que rounds armados. Não foi? Foi. Não foi? É bem me parecia. Eu agora estava a fazer lembrar o mesmo. Os Virtus a jogarem muito melhor os pistols do que propriamente os armados. Mas também, escuta. Também isso deve só ao facto do quê? De eles também estarem muito mais rounds de pistol do que rounds armados. Assim é complicado. Cara, que bala que tomou ali o Wallace Meister, cara. Ele está vendo o replay agora. Ele cravar de WP. Veio o Pasha gachando rapidamente na frente dele. Pézinho rolando aqui para fora. Enquanto olha, avança devagarzinho o Wallace. Um companheiro abriu a porta para ele e o Wallace já pescou. Até agora a porta não fechou. Então, não tem ninguém para ele fechar. O Wallace foi lá. Garantiu. Fecha a porta na cara dos TRs ali que se estivessem tentando trabalhar. Tass, Neo, Biali, pezinhos no meio. Molotov, será que vai voar um para cima do Jada para tirar da posição? Ele não tem smoke para se proteger. Mas até agora não jogaram essa Molotov, hein? Jogaram em direção ao Duto. E agora vai chegando aqui o Pasha. Passou para a região do Duto. Vai encontrar o Dennis, mas foi morto na hora que levantou. Então, Biali, companhia, vai vir em direção. Vamos saitear. Onde está o Offmaster em posição? HE para ele em cima do Neo, do Galpão. Segura o jogador, não consegue fazer pescado do Neo. Escapa o Offmaster no fundo do Bob. Volta para enfrentar. Acertou um tiro no pé dele. Enquanto agora vem o jogador. Ih, o espeto do Offmaster. O Olof é... É um jogador, é, óbida. Sem comentar isso, a sério. É de longe, se não o melhor, um dos melhores jogadores do mundo de Counter Strike Global ofensivo. Muito bom. O Offmaster é um monstro, cara. É um monstro esse cara. 10x3. Espetinho. O Olofmaster já marcando aqui a B. Os jogadores vão tentar caçar ele. Então, tá lá no meio. Trocou o tiro com o Pasha e derrubou o jogador. Tá sozinho aqui na B. Não, tem mais um. O Flush para auxiliar ele. Vai marcando aqui a passagem o Olof. Até agora ninguém apareceu. O Diário vai aparecer. Tentou estreifar. Já levou. Off prepara a flecha agora. Tá belada ela. Deu a cara. Tá todo mundo cego, mas com a mãozinha na testa eles conseguem a eliminação. O Flush tem visão ainda na beirada desse Smoke. Enquanto a equipe do Viospro depois, esse Frag já vai se movimentando um pouquinho. Pega o pezinho no duto com a C4 Tass. E vai aparecer na tela do Krins. Aparece na tela do Krins. E imediatamente o Dennis e o Krins aceleram em direção do site A. Onde o Viospro vai querer trabalhar. Encontra o Krins recuando para dentro do Bob. O Dennis para ali. Pegou o primeiro, mas foi derrubado. Sobra tudo nas mãos do Flush. Vai alcançando agora um quarto ponto do Viospro. Flush. Vem correndo. Vai encontrar o Snacks agora atrás da piradeira. Está bem posicionado o Snacks para acabar com o jogador. O Flush vai entrando lentamente na sua mira. E o Snacks dá bastante dano. E consegue a finalização. 10 Fnatic e 4 VP. Bida, esta era a importância do 10-4. E possível 10-5. Ou do 12-3. Era aquilo que tínhamos falado também no Inferno. Estás a perceber? Só que no Inferno aconteceu ao contrário. Aqui já não vão a 3. Já vai ser mais um pontinho. Pode fazer diferença. Se eles conseguirem depois vencer o Pistol. Pode fazer diferença. Vamos ver o que a equipe dos Vios consegue fazer. Se consegue fazer o 10-5. Ou se a situação vai mesmo acabar assim. Ou 11-4. Já foi derrubado os primeiros terroristas. Olha a vida, cara. Está todo mundo muito morto. Enquanto o Jota deve ser que dá uma olhadinha. E vai contar. Ele está desviajando. Conseguiu derrubar o deles. O Pasha. Agora é finalizado também ali o Pasha. Só o Biari. HE no pé. Bala na cara. 11 a 4. Depois de um round muito bom. O Vios Pro tenta dominar de novo o meio. E dá tudo errado. Este 11-4 foi muito importante para a equipa dos Fnatic. Para os Virtos foi desinteressante. Obviamente. A equipa preferia ter feito o 10-5. Agora vamos ver os Virtos Pro. Vamos trocar o side. E vamos ver os Virtos no CT. Os Fnatic no T. E um igual. 11-4. Os Fnatic têm tudo na mão para conseguir passar à grande final. Estão a jogar também em casa. Para além disso. Vamos ver o que é que a equipa dos Virtos consegue fazer. E se consegue responder a esta desvantagem ou não. Depois do primeiro mapa em que eles venceram. O segundo perderam. E agora este terceiro e decisivo. A ver se os Virtos do lado do CT estão mais fortes ou não. Repara que os Fnatic lá está. Venceram 11 rounds no lado do CT. Quer dizer também alguma coisa. Ou eles jogam muito bem. Ou este mapa realmente no lado do CT é mais favorável. Eu acho que é a primeira opção. Eu acho que eles estão jogando muito bem. Porque a Cache é o mapa que dá para ir para os dois lados ali. A vantagem. Se forem todos juntos então é muito complicado. Se forem todos juntos. Quando os terroristas vão todos juntos. E a equipa CT está espalhada pelo mapa. Fica complicado fazer os retakes. Portanto é o que tu dizes. Eles estão a jogar muito. Vamos ver como é que começa agora. Vamos embora. 11 Fnatic. 4 Virtos Pro. Vamos surround o pistol. Já em andamento. Baixa aqui pelo meio avançado sozinho. Na B também o jogador. Por enquanto ele está explodando a cara ali com a sua equipe. Pegando informação. Mel vai contar o primeiro na passagem. Já vai se reposicionar agora. Ele vai entregar o bomba site B para a equipe terrorista. Deixou que o Fnatic chegue ali. Agora dentro da B. O Znatic chegou agora junto com ele. Agora quem sabe se os dois estivessem dentro do bomba. Eles podiam esperar mais atrás. Pacha está dentro do duto. Vai vir o off mais se estrifando. Acho que ele pode ter visto a parminha do Pacha. Vai encontrar agora com esse. O JW levou o primeiro Pacha. Não desceu do duto. Continua ele por cima. Vai tentar recarregar a arma. O Chris veio para cima dele. O Pacha não consegue segurar a posição. Enquanto isso o off mais se recomenda aqui o meio. Troca tiro. Derruba o Tass. Ao mesmo tempo que cai o Neo na B. Vai dando tudo errado. Aqui no meio. Ele precisa segurar o off mais. Vai dando muito dano. Mas conseguiu a organização. Só que demorou tanto tempo. Que caiu nas mãos do Terrível Flush. Agora as garras do Terrível Flush. Agora só o Snacks tentando salvar a equipe. Está aqui por cima. Enquanto o Fnatic vai rotacionando. Um pouquinho de replay. Enquanto o round está bem calmo. Os jogadores vindo pelo walk. O Snacks se viesse um pouquinho mais rápido. Ele podia pegar os três subindo aqui. Eles são lá. Agora os três não saíram da tela dele. Seu tomo de espalhos não deu certo. Enquanto o Flush para surpreender. E agora pegar o último. Que eu... Eça! Eça! Nossa senhora. O que eu falei? Não entendi. Denis. Krins. Nessa chegando agora. Vai vir por cima. Encontrar o Krins de lado. Mas o Denis trabalha junto com o companheiro. E garante o round para o Fnatic. 12 a 4 para os suecos. Complicou muito agora. Estamos a... Três rounds do primeiro match point. E os Virtus desta vez. Nem sequer vão tentar forçar mesmo rigorosamente nada. Vamos vindo só com as pistolinhas mesmos. Os jogadores. E a chance do Fnatic alcançar o 13º ponto. E olha só. O Virtus Pro comprou uma pistolinha melhor. E com essa compra de pistolinha melhor. É impossibilita que ele esforçasse no próximo round. Então ou eles vencem aqui. Ou é eco de novo. Olha o Nel agora avançando. Tentando marotar. Encontrou o dedo de costas. Quase. Que protegeu ele ali. O companheiro do Fnatic. Krins. Mas não conseguiu. Pronto. Vai caindo. Um por um. Bialha agora. Último jogador vivo. E ele. É derrubado pelo Off Meister. 13 a 4. Melhor pro Fnatic. A minha GOTV foi abaixo. Aliás o meu jogo. É o meu. Pra sorte agora não caiu. Pra sorte agora tá de boa. 13 Fnatic. 4 Virtus Pro. E como eu falei cara. Não venceram o round. É eco do VP. Chance do Fnatic alcançar o 14º ponto. Agora no confronto. E o Virtus Pro vai precisar depois de uma metade perfeita. A partir dos armados. Bando do Nel aqui. Pra te atrapalhar um pouquinho. Não vamos poder perder. Não vamos poder perder. Não vamos poder perder nem mais um round. Não tem como. Mas já era. Agora o Fnatic vem entrando. Já domina o bom 7B. Onde o Virtus Pro está mais frágil. E aí? A equipe do VP. Nem com tanta vontade de partir pra cima. Eles sabem que as chances deles são mínimas. Sem defuso. Sem armas. Eles vão querer cercar. E impossibilitar a fuga. O Snacks tá sozinho aqui pelo lado de fora. Do lado do miolo. Enquanto o resto do time tá esperando. Aqui por trás. O Pasha vai encontrar um jogador agora dando as costas. Aí o Krims. Dá bastante dano. O Krims. Mas o Pasha leva esse. Vai cair na casa. Sobra o Biário do Dutro. Desceu daqui. Mas entregou a posição por quebrar o Dutro. Foi atropelado pelo Denis. E o Snacks. Sozinho. P250 em mãos. O Denis vai passar na tela dele. Vai dando. Consegue tirar uma arma. Vai enfrecer o Olaf. O Olaf segura. O avanço. 14x4. Agora precisa ganhar todos os rounds de VP. A partir de agora. Qualquer deslize. É fatal para a equipa dos Virtus Pro. Até porque a economia. Está frágil. E se eles deslizarem já neste. Pode ser mesmo o fim do jogo. Smoke no meio ali. Ah. Vou botar na tela para vocês. Smoke no meio do Tass. Flash ali por cima. Biário vai gastar seu smoke. Vai segurar o avanço da A. A gaeta belada. Não deu muito dano. O Denis conseguiu escapar. O Pasha nesse dano. Olha só. Meio avançando. Fnatic e Flusha. E o Olaf mais. O Olaf mais já foi derrubado. Pelo Snacks lá dentro do Dutro. Tem um cara no meio aqui. O Pasha. Para garantir que esse meio é deles. E ele vai querer avançar. O Flusha está aqui no ladinho. Conseguiu derrubar esse aqui. O Pasha. E está muito bem no round de VP. Começando bem então. Os armados. T.W. Vai querer dominar esse meio. Mas o Pasha está ali. Bem posicionado. Agora por cima. Surpreende. Já trataram pela posição nada a ver. Em cima do telhado. No meio do nada. O Tocorin se consegue. Um belo HS. Errou o Taz. Passagem do Bonsai. Já tem o Biaya para segurar. E o Biaya devolveu o primeiro. E o segundo também. É ponto. Da equipe do Virtus Pro. Os Virtus sim. Conseguem se meter um pouco mais no encontro. Outra vez vida. No entanto. 14-5. A vantagem é muito grande. A confiança também está do lado da equipe. Dos Fnatic. Virtus Pro. Tentam sobreviver como podem. No entanto. Eu acho que vamos ver uns Fnatic LG na grande final. É. Está com um grande cara que é isso. Não da LG. Mas do Fnatic. Está com mais cara deles passarem. Vamos ver. Se conseguem chegar. A gente espera que seja LG. que se a LG vencer do TSC na MD3. Até os haters tem que começar a apoiar. Até os haters. É verdade. É verdade. O Offmaster aqui esperando. Acabou caindo. Opa. Começa bem. Tem um round. É. Começava bem round pro Virtus Pro. Mas o Offmaster já traz de volta. Olha o Snacks avançando. Olha Smoke. Melhor amigo do Snacks avançando. Mas arrolou uma flecha que atrapalhou toda a visão dele. Ele não conseguiu se aproveitar do Flusha. Molotov por ali. O Flusha escapa dela. Continuando. Está preso por ali. Mas consegue recuar. A mira do Tass. Então. Nada feito ainda. Flash do Tass para dar a cara do meio. Não encontrou. Agora o Offmaster vem comer para cima dele. Errou o tiro de AW. O Tass é finalizado. Mas fez seu estrago nesse round. Está valendo. O Neo vai dar a cara. Pegar o Flush de costas. E o deles por ali. Conseguiu segurar a posição. Mas perde o round de Fnatic. Ponto do VP. Eco do Fnatic. Estão a começar a conseguir obrigar o Fnatic também a terem que pensar um pouco mais o jogo. Eles que obviamente com a confiança que vieram para este side pensavam que isto estava praticamente ganho. Quer dizer. Não é que não continue. Praticamente ganho. Mas a terem que os vídeos para o bater o pé e a dizerem que têm que se esforçar mais se querem levar este jogo de vencido e chegar à grande final. Primeiro kill lá no meio para o Pasha. Pegou no pezinho já um jogador. Olha o Pasha preparando essa guerra. Essa guerra pode ser muito boa. Vai passar um pouquinho. Mas olha o dano que ela dá. 65 no All-Off. 38 de vida no JW. E o pezinho rolando para o Pasha. My friend. Subiu. Escalou. JW de costas. Pegou o primeiro. O segundo aqui por cima do Krins. Tudo sob o maior controle possível. O All-Off faz o negócio. Acelera o passe em direção. Aham. Tentando garantir um punch. Voltou de lado para o Rubiali. Enquanto o Flush já mostrou a posição deles. Eles vão convergir na sua direção. O Pasha tem que dar cobertura para o Taz. Taz está com um pouco a vida por ali. O Off. Desculpa. O Flush está por aqui por dentro. Esse senhor Pasha deu a cara e fez a última eliminação do round. 14 a 7. E sem perderem nenhuma arma. Foi importante para os vídeos para isso também. Que assim conseguem construir ali algum poder financeiro. E que também lhe vai possibilitar mesmo que percam mais um round. De parar novamente. Pelo menos durante mais um round. Tudo. Vão conseguir comprar. No outro. Podem forçar e conseguir também ali algumas armas interessantes. Vamos ver. Os Fnatic estão-se a colocar a jeito para que os vídeos próximos encostem no marcador. Vem o Fnatic em direção a... Será que eles vão chegar no match point por aqui? Será que o jogo continua? Continua. Smoke na entrada do galpão. Não ficou das melhores. Acabou ficando um pouquinho para fora ali. Do galpão. Melhor que ela bloqueie realmente a porta só. E agora gasta uma bolotovia no meio desse Smoke. Vacilou o jogador que fez ela. Enquanto os jogadores vão vindo agora. Em direção a Sponsight A. O Fnatic tenta tirar o Taz. A jogada a gente continua com visão. Enquanto o Pasha vai fazendo os frags. O BR também. O Taz está só escondido. E na hora que eu tiro a cara ele mata o Flush. O Pasha agora. Krins ali pela metal. E o Olaf mais pelo galpão. Ele conseguiu buscar os necks. Foi o único frag que conseguiu esse round. O Fnatic até o momento. O Olaf vai em busca demais. 22 barra 11. Vai liderando sua equipe nessa vitória. Vai encontrar o Taz agora pelo ladinho. Procura. O G.S não acertou. O BR foi derrubado. O Olaf acelerando o Pasha. Não. Ele escapa dos tiros do Pasha bíceps. Continua aqui dando trabalho. O Krins cravou esperando o Taz aparecer. Melhor votar-se também. Vai fazendo estrago. Pelo menos o Fnatic. Vai avançando aqui agora o Znelo para dar cara. Chegou ali o Krins. E o Pasha. Já garante mais um. Mais um bocadinho. Mais encostar um pouco mais no marcador. E mais uma vez eu obrigar a equipa dos Fnatic a forçar ali apenas algumas armas. Para que no próximo round consigam fazer novamente um armado. E com isto os Virtus vai ganhando também um pouco mais de confiança vida. E vão-se chegando um pouco mais no jogo. E vão-se metendo um pouco mais no jogo. E os Fnatic acho que se desconcentraram aqui um pouco nesta segunda metade vida. Pelo menos é o que me faz credo. Se eles estivessem concentrados e a jogar de outra forma. Não teriam perdido estes rounds todos. Cara a história está muito semelhante que o mapa anterior né cara. O Fnatic atropelando pela metade. E depois o Virtus vai recuperando. Eu imagino se tivesse vencido o Faka o Virtus vai em qualquer um desses dois jogos cara. A diferença que poderia ter sido o confronto. Sem dúvida. Eu acho que se os Virtus conseguirem este próximo ponto vai ser um pauso pós Fnatic. Os Fnatic estão a 5 rounds consecutivos a perder. 5 rounds consecutivos o Fnatic. Então eles conseguem já garantir 3.400 dólares por round perdido. O Pnatic toma uma flecha na cara. Segurado por ali. O Biali faz seu smoke no galpão. Ele está ali para o C4 da base. Eu não gosto desse tipo de posição de drop do C4 cara. É complicado depois ir pescar ela para ir para qualquer um dos bombsites. Eu também não gosto muito. Ela está um pouco mais perto do que se tivesse deixado lá na base mesmo né. Mas enfim. O Denis teve que até lá correr. Buscou a bomba. Para depois preparar agora a sua estratégia. Lush está se aspirando para aqui. Os Knicks próximos dessa smoke. A smoke vai acabando. Ele vai recondo enquanto lá no meio. O Offmaster pega o Pasha. O Pasha que vem jogando muito bem. Olha 24x19. Não tinha percebido. Mas ele matou muito mais que os companheiros de time. Ele está fazendo rounds importantes. E muitos frags também por sinal. É o Pasha está muito forte. Esperando. Encontrou o Biali. Deu muito dano nele. A Gaia pode finalizar. O jogador conseguiu escapar do dano dela. O Biali. Enquanto o Tassi segura o primeiro. O segura de costa para ele. O Olof senta. O tiro protege o companheiro. O Olof leva mais um. E vai acabando com o triplo kill do Olofmeister. Esse 24º round vai indo para a equipe do Fnatic. É só o Snacks que pode falar mais alto. Só o Snacks que pode salvar. Mas ele só se escondeu ali um pouquinho. Vamos ver de novo aqui o replay. O primeiro kill do Tassi. O Olof apareceu ali por trás para salvar o companheiro. Jeremias. E o Snacks vai vindo aqui perto da C4 ainda. Tentando tirar uma arma em outra. Mas ele está mais perto de perder a sua arma. Tirou a dano para o Olofme. Já é meio caminho andado. O Dennis consegue recuperar ela. E vai caçar o Snacks aqui pelo meio. Bando de tabelada. Vai dar a cara com ela. Vai encontrar o Chris. Deu mais uma arma. Boom. Estrago. O Dennis. Não deu tempo de puxar a arma na mão. 15 a nós. Primeiro match point. E era importante esta vitória dos Fnatic. Mas era aquilo que eu estava a falar contigo. Se os Fnatic continuassem naquela toada. Em que estavam a tentar. A tentar ali espalhar. Muita inclusão no B. Muitos espalhados plumavam. Desorganizados. Desconcentrados. Não ia dar resultado. Concentraram-se o Nigram. Se tentaram uma jogada inteligente para a zona do A. Conseguiram entrar. Conseguiram o planto. Protegeram bem a bomba. E depois foi só esperar que a equipa dos Virges caísse na armadilha. 2, não. 3 boas kills do All of Meister. Resolver também ali um pouco as complicações para a equipa dos Fnatic. E agora. Complicado. Muito complicado para os Virges. Olha o Chris. Piscando. Complicado. A situação dos Virges Pro já. Antes a gente falou que não podia perder nenhum round. Eles perderam. E agora eles vão ter que fazer os 6 consecutivos. Tá? Agora 0. Antes eles não podiam perder nenhum round. Olha agora é menos ainda. Agora é menos 1. Agora é menos 1. Agora é menos 1. Vem aqui o Tass procurando o jogador. Escrevendo espaço. E o Olaf esperava por ele. O Olaf cravado na passagem. E o Tass teve sorte de permanecer vivo por aqui. Ai. É. Temporariamente. Olha. Avança o Olaf. Vai ser por aqui. Entre esses golpes. Vai procurar visão por cima do bom. Pescar. Olha lá na ligação. Ele estava esperto com o jogador por ali por trás. Mas não consegue segurar a posição contra o Pasha. Tem o seu estilo de WP. Não tem sucesso. E o Snack sozinho contra 3. O Fnatic vai chegando até a grande final do torneio. Vai chegar o Sueco. Por ali. Vem o Snack. E já foi derrubado, cara. O Fnatic vence por 16 a 9. Terceiro mapa. Quase que tivemos uma DreamHack Winter. Que seria a primeira vez, né? Que não tinha um confronto de... Um Sueco, pelo menos na final, né? Seria a primeira vez. Era histórico. Era histórico. No CSGO. Mas o Virtue Pro acabou vacilando. E não conseguindo fechar aqui a sua vantagem, cara. Que tinha depois de vencer o primeiro mapa. É. Depois de terem conseguido conquistar ali o primeiro mapa. Que eu não tive a oportunidade de ver, infelizmente. Vi o segundo já aqui contigo e vi este terceiro. E, Bida, deixa-me confessar-te uma coisa. Eu não vi o primeiro mapa, como disse. Mas se o primeiro mapa foi tão disputado assim. Eu não consigo perceber porque é que a equipa dos Fnatic não ganhou. Eu vou dizer uma coisa. A equipa dos Fnatic, embora tenham perdido aqui alguns rounds importantes. Mesmo no Inferno e mesmo neste mapa agora do Cash. É uma equipa que tu vês que é uma equipa que joga muito sólida. Tu consegues perceber que aquela equipa mais round, menos round. Eles vão dar a volta aos acontecimentos. Têm muitas soluções. São muito calmos. Jogam juntos há muito tempo. Trocam um, dois jogadores. Nunca trocam mais do que isso. E os resultados estão à vista. Dois anos, dois anos ou três anos já que eles estão juntos. Qualquer coisa assim desse género. E assim fica complicado para as outras equipas. Muito bom jogo. Boa vitória dos Fnatic. E espero que daqui a pouco estar aqui a comentar os TSM com os LG. E depois comentar os LG contra os Fnatic na grande final. Vamos ver o que é que acontece. Vamos cortar o que o Olaf tem a dizer. É muito especial jogar na Suécia. Especialmente na Jim Rekker. O que você ia escutar? Vocês tiveram um mapa interessante na Miralha. Vocês jogaram bem de lado TR, mas não seguraram CT. Vocês estavam vacilando. O Vitor Pro jogou bem. O Olaf falou que eles perderam por vários erros do próprio time. Vacilaram várias vezes. Eles podiam ter ganho mais pontos de TR. Mas no CT, eles perderam o fail ali vacilando também. Na Inferno, vocês fizeram 3x2 na primeira metade. É, a Inferno é sempre um mapa confortável para a gente. Desde que entramos no Dennis no time, a gente ficou melhor ainda nesse mapa. E agora, você está indo para uma outra final. Você não teve aquela passagem boa na Cluj no último Major, mas você tem a chance agora de chegar na final para ganhar a premiação máxima desse torneio. Nós estamos felizes de estar chegando na final. Estamos querendo jogar contra o TSM. Ele falou que já jogou contra os brasileiros. Já jogou contra os brasileiros e ganhou deles. Eles querem ganhar o TSM para eles ganharem de todo mundo. Você acha que tem uma chance da LG vencer? Baseado no que eu falei de ontem? Sim, tem uma grande chance. Jogaram muito bem. Eu não acho que o resultado contra eles, contra a gente, não fez muita diferença. Jogaram muito bem ontem. E tem grande chance de vencer com o TSM. O que acontece nesse intervalo antes da final? Assiste outra semifinal, relaxar e comer um pouquinho de comida. É, o Fnatic sabe que não pode menosprezar a LG, né, cara? Os caras conhecem muito bem, já sofreram na pele. E também, né, estão sempre ajudando aí. Sempre muito bacana esses caras do Fnatic aí com a equipe da LG. É verdade. Mas é isso, né? Então, ele não tá falando que tá torcendo pro TSM, cara. Ele falou que o TSM, ele quer enfrentar o TSM na final pra ter a chance de vencer de mais times durante esse torneio. Naquela LG eles já venceram. Pode ser também um pouco de medo de enfrentar a LG. Você acha que não é isso que ele tá escondendo o medo dele? Eu tenho a certeza, vida. Eu é que eu digo. Eu tenho a certeza. Juro que eu tenho a certeza, vida. É o que eu te estava a dizer.